Música Heitor é músico e começou a tocar na infância Já se apresentou em formaturas, casamentos e também em outros eventos E foi justamente durante um show que ele conheceu a esposa Gisele Eu comecei muito novo, com 4 anos eu ganhei um instrumento da minha mãe E depois eu fui estudando e continuei trabalhando Até 3 anos atrás eu dedicar integralmente para a música, que é o que eu faço hoje Eu cantava na igreja antes de conhecer o Heitor Aí numa festa, ele tocando, nós nos conhecemos E aí começamos a namorar, aí mais pra frente Ele falou, olha, você tem uma voz boa pra cantar Quem sabe a gente não monta uma banda, vamos tentar Aí ele começou a me dar aula de canto, que ele já era professor na época Aí eu comecei a fazer aula de canto E tô até hoje cantando com ele Aí a gente canta em casamentos, festas, eventos em geral A história do casal já tem 19 anos Eles e outros músicos têm uma banda profissional Mas há dois anos a família lançou o grupo The Evans Uma acústica onde o filho Felipe, de 16 anos, faz parte A gente trabalha junto, eu e minha esposa, há mais de 10 anos E tem alguns meninos que trabalham com a gente também Outros músicos, o Paulinho, o Luiz e o Juliano E depois o Felipe veio, tem dois anos também, tocando com a gente Ele se interessou e começou a trabalhar com a gente Felipe mostra que é talentoso O adolescente toca guitarra, violão e também canta Pra mãe, é um orgulho trabalhar junto com o marido e com o filho O filho agora acompanhando também há uns dois anos Decidiu que queria tocar com a gente também Foi ótimo, porque aí uniu o útil ao agradável, né? E Felipe descobriu o gosto pela música sozinho Claro que teve um empurrãozinho dos pais A intenção dele também é seguir carreira profissional Não teve nada forçado, né? Porque desde pequeno eu sempre gostei de música Eu ficava no antigo estúdio do meu pai, ficava muito tempo lá Via ele tocando e interessava, assim, pela coisa, né? Aí nos meus 12 anos eu comecei a tocar violão, né? Aí eu peguei gosto, depois passei pela guitarra E daí fui andando e eu comecei a tocar na banda também Há três anos, Heitor largou a profissão para investir na música Ele tem um estúdio profissional em casa, onde faz várias produções musicais Além de cantar e tocar, a família também compõe canções O gênero mais tocado por eles é o flashback Que, segundo Heitor, é o que mais agrada o povo E a família aproveitou o dom para criar um projeto social Eles estão preparando um CD com 10 músicas inéditas Os discos serão vendidos e o dinheiro arrecadado Será revertido para duas entidades de Lavras A Casa Eterna Misericórdia e a Fazendinha do Padre Israel Esse CD, há uns três anos atrás, mais ou menos Eu escrevi uma música com um parceiro meu, o Sebastian Falando da história da Eterna Misericórdia um pouco Porque a gente se sensibilizou E era essa música feita para as meninas cantoras, inicialmente Só que o pessoal teve uma repercussão tão boa E a gente resolveu fazer esse CD Porque a gente viu da dificuldade deles A gente sabe que é muito difícil viver de doações E aí a gente resolveu fazer um CD que vai ser beneficente A arrecadação vai ser toda direcionada para as duas entidades E tem músicas de outros compositores também Que também participaram do CD E vai ficar bem legal Vai ser uma coisa que vai não só ajudar essas entidades Mas também transmitir uma mensagem muito legal no CD E não é cego, ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar amor Afinal, é o próprio é falar O amor está tão belo Mas só do tempo, né? Tu vai chegar O amor está tão belo O amor está tão belo